Olha aí pessoal, Ilha da Ponta Escura, farol de Itacoã, Ilha da Ponta Escura E nós vamos entrar, aqui ó, Luiz Alves, atento pro Jaime Luiz, vamos entrar meu irmão, vamos entrar Vamos entrar, vamos entrar, volta pra lá, encostou? Pera aí que eu vou, encostou, encostou Vamos levantar um pouquinho, tem uma bolina, acompanha pessoal, tá conseguindo ir pra lá? Não Temos que ir pra lá Temos que ir pra lá Temos que ir pra lá Agora encostou um pouquinho, Elha Temos que sair, é, pra lá Um pouquinho dele Luiz? Luiz, tu Tá, calma aí Não, não, vai pra lá, vai, faz um Isso Aí, aí, aí Ó, lá é banco, ó Ó, vou segurar a vela Pra não dar o coice Deixa girar, aí vamos sair do banco A entrada Aqui ó Manobrar na mão Um pouquinho mais pra lá, com profundidade E nós vamos entrar mais pra perto da placa A gente vem pra cima do banco Deixa ali Agora sim Tô colocando todo medo Vamos um pouquinho pra esquerda Tem a impressão que ele tá um pouco encostado Não, tá andando Manobra Um barco Nós estamos a solta-vento, pessoal Então o cara tem que cuidar dessas manobras Eu conversando aqui, eu não dei a... Não prestei atenção O barco correu um pouquinho, pegou na pontinha do livro Vamos entrar agora, meu irmão Pode botar pra dentro da ponta, né Olha Tá, então puxa um pouquinho a bolina aqui Consegue puxar aqui, Luiz? Tá, segura aqui que eu vou puxar mais a bolina O leme? Ah, o leme então Encostou no leme Encostou... Ah não Encostou no leme, o leme que eu... Saiu? Saiu? Deixei um pouquinho de leme pra ti Saiu? Dá um anjo Dá um anjo Aí, ó Tá indo Agora eu vou levantar um pouquinho a bolina Vamos ver se entramos agora, meu irmão É que o rio tá muito baixo Lembra? Agora estamos dando, né? Estamos, agora estamos Pô, que volta Aqui, ó Saiu um pouquinho da entrada aqui Tá? Tá? Aqui, ó Já pegamos no banco Tivemos que fazer toda essa manobra Tá? Ó Agora sim Onde é que nós estávamos mesmo, Luiz? Puta que suador, cara Tá com o leme, meu irmão? Ou eu puxei muito? Não, agora o leme... É que nós estamos agora no poupado, né? Sim, agora tem o leme Você tem que fazer assim Pra depois ir pra lá Crap! Agora sim, ó Agora entramos Viu ver a coisa, né? Essa árvore aqui, linda Cara, isso aí Eu me lembro dela há 10 anos Tem essa árvore, Luiz Aqui, pra lá, meu irmão Sempre pra lá Aqui é pra lá Entra lá que nós vamos encalhar aqui É lá A parte de fundo é lá É encostadinha lá Aí... Vamos pra lá Que aqui nós vamos encalhar É bem encostado na ilha da Ponta Escura do Canal Ó, tá vendo aqui, ó? O baixinho ali, ó? Pode encostar lá, né? Lá na frente tem uma ilhinha Que tem... Eu tô vendo uma onzinha Que é rasa Não, é lá nas árvores Pra passar aqui Tem que botar lá nas árvores Aí depois lá Nós vamos fazer a volta Ah, e graças a Deus, né, cara? Daí aqui nós já saímos do vento, né? Um pouquinho mais, meu irmão Pode entrar Que aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é tudo raso Ó as ondinhas aqui, ó Encostadinho lá O Luiz matando a saudade dele, né, Luiz? Tá? Alguns anos eu vim aqui, né, meu irmão? É, alguns anos que eu não... Se passeia é teu, meu irmão Uns quatro anos que eu vim aqui É, é Agora o que que nós vamos fazer, ó? E aqui, com certeza, nós vamos bater de novo ali Porque é muito raso Eu tô vendo lá Uhum Não vamos... Aqui não vamos deixar embalar muito, não Mas vamos embora Aqui, pra encosta bem Não entra, não entra Bem lá que é o fundo Aí... Eu sou vagabundo, né? Aqui, ó Ah, mas o meu tá tudo... Um metro e meio, Luiz Aqui, ó Encosta mais Olha aí, pessoal Aqui, os alagados da ilha da Ponta Escura Essa ilha vocês não podem aportar Não pode, não pode descer Não pode desembarcar Não pode encostar o barco aqui Isso aqui é protegido, pessoal Tá? Aqui, ó No alagado A gente fica aqui dentro do alagado Aí não desembarca, tá? Aqui é um local muito protegido Nós vamos dar a volta, Luiz Ó, lá naquela... Nós vamos contornar a esquerda ou pra lá? Vamos ver aqui, Luiz Tem uma olhada no... Ah... Um metro... Caiu pra 80 Aqui na frente é raso É, agora... Agora já começa a entrar Começa a entrar Começa a entrar E nós vamos bater, não adianta Uma encostadinha nós vamos dar Eu deixei um pouquinho de quilha Pra proteger o liane Aí? Aí Vamos com o barão aqui, ó É Aqui, aqui é o raso, né? Nós já íamos encalhar aqui, né? É Ó Você tem que ver a marolinha Ela também é a linguagem das marolinhas, né? Ali na frente, olha como tá raso Isso, e nós vamos por aqui Aqui não, Luiz Nós vamos... Porque eu sempre passo por fora dessa aqui, ó Por fora, né? É Eu sempre passo por fora Eu sempre passo por fora Aqui Se passar essa marolinha não pega mais Eu tô sem óculos aqui Ué? Um metro? Trinta? Quarenta? Cara, se nós não pegar aqui Nós estamos grandão Que daí a gente faz a voltinha, sabe? E os barcos ficam lá Mas hoje vai ser diferente O pessoal que tá nos acompanhando, Luiz Vou dar um prêmio pra eles Mas não vai dar Pra fazer o... Bom, vamos ficar aqui Aqui é a serrinha, ó Acompanha, acompanha Aí vai até o Morro da Formiga Aqui é a serrinha Se matar um pouquinho o vento Passamos, Luiz Não encalhamos 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 Passamos, viu? Deu uma batidinha Aqui é a parte mais funda daí, ó Claro, né, cara Amanhã a gente vai recolher tudo Eu tô com 50 centímetros de bolina aí E... Pra proteger o leme, né? E é isso aí Vou fechar aqui, pessoal É...